Olá pessoal bem-vindos ao canal vários conteúdos 19 de nove hoje eu vou mostrar para vocês as corridas de Uber Drive entregador de bike vejam aí o valor e os KM isso de entrega de bike veja 5,16 vejam para aí a distância 3KM 900 e para entregar 3KM 200 3KM 900 para coletar e 3KM 200 para coletar vejam aí totalizando aí mais de 7KM isso entrega de bike agora veja essa outra 4 reais 3KM 600 mais 1KM 600 vejam essa outra 374 2KM 800 e 1KM 400 vejam para isso entrega de bike vocês pegariam essas entregas essa 4 e 42 essa tá razoável mesmo assim muita coisa ainda é assim entrega da Uber ok 374 3KM mais mais 1KM 800 isso são muitas entregas é porque eu tenho que dizer alguma vejam essa vejam para aí 3KM 400 e que absurdo mais 4KM 500 é cara que ninguém é obrigado a pegar né mas vejam aí essa outra essa outra 4 reais 84 centavos 2KM para coletar e 4KM 500 para entregar vejam aí isso aqui é na região de Jaboatão dos Guararapes Pernambuco 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 região metropolitana do Recife isso é uma entrega de bike da Uber Uber veja a nossa situação de entrega do Uber olha aí 4 reais e 14 centavos vejam aí se vocês gostaram curte, comenta e compartilha e aí e aí e aí